O Saber Direito é sobre o Saber Direito. Sobre Direito Constitucional. Nas cinco aulas você acompanha uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Quem apresenta o curso é o professor e advogado Paulo Machado. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Machado, sou professor de Direito Constitucional e também sou advogado. Nesta semana nós traímos um curso para você, naturalmente, de Direito Constitucional. E é um curso, será um curso, eu prometo a você, extremamente interessante. Extremamente interessante. Por quê, Paulo? Porque eu vou fazer, pessoal, uma coisa diferente do que geralmente se tem feito. Eu vou fazer uma análise panorâmica da Constituição Federal de 88. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu não vou falar apenas de um tema específico. Eu não vou falar aqui só de princípios fundamentais, só de direitos e garantias fundamentais, não. Eu vou falar, como eu disse, eu vou fazer uma análise panorâmica da Constituição Federal de 88. Então, eu vou, na verdade, dar um passeio com você por toda a Constituição de 1988. Então, essa é a primeira aula de cinco que teremos. E durante essas cinco aulas eu vou falar de princípios fundamentais, eu vou falar de direitos e garantias fundamentais, eu vou falar da organização do Estado, eu vou falar da organização dos poderes, vou dar uma pincelada na defesa do Estado e das instituições democráticas, na tributação e orçamento, na ordem econômica e financeira, na ordem social e nas disposições constitucionais gerais. E ainda vou comentar um pouquinho com você sobre o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Eu estou lhe convidando para o melhor passeio de todos na área jurídica. Queridos, é clichê, é extremamente repetitivo dizer que o direito constitucional é a fonte do qual surgem os demais ramos do direito. Mas eu vou dizer, porque o professor José Afonso da Silva, sem dúvida alguma, um dos grandes poentes do direito constitucional, ele diz que o direito constitucional é o tronco do qual surgem os demais ramos do direito. Então, passear pela Constituição Federal de 88 é literalmente passar por vários ramos do direito. Porque o direito administrativo, assim como o direito civil, o direito penal, o direito processual penal, o direito tributário, todos bebem dessa fonte, todos bebem dessa fonte. Eu costumo brincar em sala de aula, em minhas turmas presenciais, dizendo o seguinte, eu, constitucionalista, não preciso estudar o direito administrativo. Mas o direito administrativo, doutores, precisa estudar, o professor lá do direito administrativo precisa estudar o direito constitucional. É ou não é verdade? Você que me assiste aí. Lembre-se do seu professor de direito civil dando aula pra você. Ele geralmente começa pelos princípios constitucionais, ou pelo menos deveria começar. O pessoal do direito administrativo, princípios constitucionais do direito administrativo estão onde? Estão na Constituição Federal, marcadamente no artigo 37. Pessoal do direito penal, sempre passeia pelo artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal do processo penal, mesma coisa, sempre passeia ali pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, queridos, olha que coisa fantástica, olha que coisa fantástica. Nós vamos falar do ramo do direito que serve como fonte para todos os demais. Me emocionei tanto que eu vou mudar de câmera aqui pra ficar um pouquinho mais perto de você, queridão. Olha só, veja, vamos começar então o nosso curso Análise Panorâmica da Constituição Federal de 1988. Olha, antes propriamente, antes propriamente de começar a análise dos nove títulos da Constituição Federal, de seu preâmbulo e do ato das disposições constitucionais transitórias, daqui a pouco eu estruturo de forma bem interessante pra você esse negócio, antes de começar propriamente a análise da Constituição Federal, como eu venho prometendo, eu vou pegar em sua mão, eu vou pegar em sua mão e vou passear com você pelo surgimento do direito constitucional. Constituição Federal, exatamente. Eu vou dar pra você uma noção de direito constitucional. Além disso, eu vou lhe mostrar, eu vou lhe mostrar a origem formal do movimento constitucionalista, isto é, vou lhe dizer quais foram as primeiras constituições. Vou falar pra você as ideias centrais do movimento constitucional, o objeto de estudo do direito constitucional e também vou falar com você um pouquinho sobre constituição e a evolução constitucional brasileira. Perfeito? Show de bola? Então, olha só, aqui, queridão, seguinte, vamos estruturar todas as nossas cinco aulas em tópicos, tá? Então, você que me acompanha, eu tenho certeza que tem muita gente aí que está estudando pra concurso público, público, não só quem me assiste pelo programa Saber Direito, mas também quem me assiste lá pelo YouTube, que é um canal absolutamente visitado, o canal do Saber Direito. Então, é o seguinte, pra você ter facilidade para nos acompanhar, eu vou estruturando tudo que eu falar aqui em tópicos. Quem me conhece do presencial sabe que eu tenho um compromisso especial com o seu caderno. E eu disse para o pessoal aqui do programa Saber Direito que eu não iria abrir mão disso, eu quero que o seu caderno fique absolutamente estruturado, perfeito? Então, vem comigo, ó, tópico de número um, tópico de número um, anote aí no seu caderno, vai valer a pena. Tópico de número um, Direito Constitucional. Esse é o tópico, tópico de número um, Direito Constitucional. Galera, e dentro do Direito Constitucional, eu quero fazer algumas observações. Então, você que já colocou aí, número um, Direito Constitucional, agora anote no seu caderno aí, ou me acompanhe sem anotar, 1.1 vai ser Noção. A primeira coisa, estou estruturando em sua mente, é uma noção de Direito Constitucional. Galera, e como existem várias noções para o que seja Direito Constitucional, queridos, nós temos uma noção que é trazida pelo professor José Afonso, temos uma noção que é trazida por Alexandre de Moraes, temos noção trazida pelo grande professor do Distrito Federal, Pedro Lenza, temos outra noção trazida pelo professor Paulo Bonavent. Como existem várias noções para Direito Constitucional, eu vou me valer daquela que seja suficiente para você responder uma questão de prova, ou para você responder o seu professor na faculdade, você que é estudante de Direito, ou mesmo para você conversar em uma roda interessante de debates jurídicos. Queridos, na página 36, no segundo parágrafo, página 36, segundo parágrafo, da 15ª edição do livro do professor José Afonso da Silva, ele vai definir Direito Constitucional assim, se liga no movimento, olha só, Direito Constitucional, se liga, anote aí para você que se propôs a anotar. Segundo José Afonso da Silva, o Direito Constitucional é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais de um determinado Estado. Observe, Direito Constitucional é o ramo do direito, me responda aí, é o ramo do direito público, perfeito, estou escutando aqui, pode continuar falando. É o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais de um determinado Estado. Então vem comigo, Direito Constitucional, Direito Constitucional é ramo do direito o quê? E, queridos, se é ramo do direito público, vem comigo, o Direito Constitucional, ele vai tratar da relação Estado-Particular ou ele vai tratar da relação existente entre dois particulares? E aí, Direito Constitucional trata da relação Estado-Particular ou da relação entre dois particulares? E aí, me responda aí na sua casa. Queridos, se vocês me disserem que o Direito Constitucional trata da relação Estado-Particular, vocês estarão dizendo que ele produz eficácia vertical. Como assim, Paulo, relação Estado-Particular? Veja, imagine, imagine uma relação entre o Estado-Brasileiro e o José. Imagine uma relação entre o Estado-Brasileiro e você, Renata, que está me assistindo. Imagine uma relação entre o Estado-Brasileiro e você, João, que está me assistindo. Estou vendo você daqui, João. Fique firme aí. Saia do WhatsApp, saia do Facebook, fica comigo, que você vai aprender, meu queridão. Olha só. Se eu tenho uma relação do Estado-Brasileiro com o João, se eu tenho uma relação do Estado-Brasileiro com a Renata, essa é uma relação de Direito Público, porque o Estado está envolvido. E essa relação, pessoal, é marcada por uma verticalidade. Por quê? Porque o Estado representa o interesse da coletividade. E por representar o interesse da coletividade, naturalmente, o interesse dele prevalece sobre o do particular via de regra. Isso não acontece sempre, mas via de regra, acontece. Então, é uma relação de verticalidade. Agora, veja, na outra câmera, olhando para mim, queridão, veja, se eu tenho uma relação entre dois particulares, uma relação travada entre José e João, aí temos uma relação de horizontalidade. Um não deve prevalecer sobre o outro. O direito constitucional, em sua origem, surgiu para tratar de quais relações? Relações verticais ou relações horizontais? Queridos, queridos, sem dúvida, sem dúvida, o direito constitucional surgiu para tratar das relações verticais. Se você for para a origem formal do movimento constitucionalista, você vai encontrar com uma facilidade imensa que o direito constitucional surgiu para produzir eficácia vertical, para atuar nessa relação vertical, a relação Estado e particular. Foi aí que o direito constitucional surgiu para atuar. Em duas constituições, principalmente, que eu vou te falar logo na sequência. Então, direito constitucional surgiu para tratar das relações verticais, relação Estado-particular. Porque, senhores, o que nós tínhamos era um Estado absolutista, um Estado que tudo podia, um Estado que tirava tudo que você possuía sem lhe dar justificativa alguma. O direito constitucional vai surgir como um verdadeiro super-herói, o direito constitucional vai surgir como um verdadeiro escudo, um escudo, imagina aí, o escudo do Capitão América, vai surgir como um verdadeiro escudo de proteção para aqueles que estavam sendo oprimidos pelo Estado. Então, aqui tem o Estado, aqui tem o particular e aqui no meio tem um escudo de proteção para que esse indivíduo não seja mais oprimido. Então, mesmo que você não seja da área do direito e esteja me assistindo, o direito constitucional tem tudo a ver com sua vida. Tudo. Porque é ele que permite você escolher a sua religião. É o direito constitucional que permite, é o direito constitucional que impede que o Estado tome, confisque a sua propriedade sem um motivo justo e permitido pelo texto constitucional. Direito constitucional está em nossas vidas o tempo todo. Então, queridão, veja só, direito constitucional é extremamente importante para a sua vida. Então, olha o que você anotou, que eu vou fazer um complemento. Você anotou assim, direito constitucional é o ramo do direito público que expõe, interpreta e sistematiza os princípios e as normas fundamentais de um determinado Estado. E como é ramo do direito público, nós dissemos, ele atua na relação vertical. Atua na relação vertical. Agora, queridos, essa é uma ideia lá do início do movimento constitucionalista. Atualmente, ou já há algum tempo, o direito constitucional também produz eficácia horizontal? Também produz eficácia horizontal? Ou seja, na relação entre dois particulares? Sim ou não? Me diga aí. Sim. Queridos, apesar do direito constitucional ter surgido, apesar do direito constitucional ter surgido, para tratar das relações verticais, hoje é pacífico, é tranquilo o entendimento no sentido de que ele também produz eficácia horizontal na relação entre dois particulares. Então, imagine, vou lhe dar um exemplo prático, uma associação de músicos do Estado do Rio de Janeiro retirou dos seus quadros determinada pessoa sem lhe oportunizar contraditório e ampla defesa. Sem lhe oportunizar contraditório e ampla defesa, que são direitos constitucionais. E aí, esse indivíduo que foi retirado sem que lhe tenha sido dado contraditório e ampla defesa, o que ele fez? Foi para a justiça reclamar que isso havia ocorrido. E o poder judiciário acabou determinando que esse indivíduo fosse novamente colocado nos quadros da associação. Então, esse indivíduo que era relativamente chato, voltou para os quadros da associação e depois saiu. Ele só queria dizer para todo mundo que ele tinha esse determinado direito. Então, olha só, vem comigo aqui. Querido, então, esse é um exemplo prático de que os direitos constitucionais também se aplicam nas relações horizontais, relações entre dois particulares. Ok? Agora, vou até mudar de câmera porque o entendimento que eu vou passar para você agora é muito interessante. Você acabou de anotar para mim que o direito constitucional produz eficácia vertical e que produz eficácia horizontal. Agora, queridos, o direito brasileiro, marcadamente o Tribunal Superior do Trabalho, a partir de 2013, passou a adotar uma nova eficácia para os direitos fundamentais, ou poderia dizer, para os direitos constitucionais. A chamada eficácia diagonal. A chamada eficácia diagonal. Queridão, eficácia vertical e eficácia horizontal, certamente você já tinha, você que estuda direito ou estuda para concurso, certamente você já tinha ouvido falar sobre isso. Agora, eficácia diagonal, isso é novidade. O chileno Sérgio Gabonal Contreiras, anote isso aí porque você vai ser a pessoa mais interessante lá da sua faculdade essa semana. Olha só, queridão, o chileno Sérgio Gabonal Contreiras defende a chamada eficácia diagonal de determinados direitos constitucionais, ou mais precisamente, dos direitos fundamentais. E veja, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Querido, como eu disse, o direito constitucional produz eficácia vertical e horizontal. E o que seria a eficácia, o que seria a eficácia diagonal? Veja, em certas situações, nós temos dois particulares, como eu já disse aqui, só que dois particulares que estão assim, em posição assimétrica, em posição de assimetria. Dois particulares em posição de desigualdade. Imagine, por exemplo, imagine, por exemplo, um determinado supermercado, vou fazer propaganda de graça aqui, imagine um determinado supermercado, o empregador e o empregado. Numa relação empregador e empregado, você acha que há relação de igualdade? Me responda aqui, você acha que há relação de igualdade numa relação entre patrão e empregado? É óbvio que não. Nós temos uma posição aí assimétrica, pelo fato do indivíduo possuir superioridade financeira em relação ao seu empregado, mais das vezes, nós temos essa relação de assimetria. E o que Sérgio Gabonal Contreiras vem dizendo é que os direitos fundamentais também produzem eficácia nessa relação, na chamada relação, na chamada relação diagonal. Queridos, e na Constituição Federal nós temos vários exemplos de aplicação de direitos fundamentais, que são direitos constitucionais, nessas relações diagonais. Basta nós pegarmos, deixa eu olhar para você aqui, ó. Basta nós pegarmos o artigo 7º da Constituição Federal, que nós vamos ver diversos direitos fundamentais sendo aplicados na relação patrão e empregado. Quer outro exemplo? Basta você lembrar da relação de consumo. Querido, não há relação de igualdade, embora existam dois particulares na parada, não há relação de igualdade, quando eu tenho na situação, olha só, quando eu tenho na situação, o indivíduo que está vendendo e alguém que está consumindo. Nós temos uma grande empresa vendendo na internet e temos um consumidor lá comprando. Eu vi uma determinada reportagem onde o indivíduo comprava determinado produto pela internet e chegava para ele, tijolo, o indivíduo comprou um celular de última geração, já estava planejando as selfies que eles iriam, que ele iria fazer. O indivíduo já tinha ligado para a namorada e disse, meu amor, vem cá, porque o celular está chegando e nós vamos tirar uma foto, postar lá no nosso, na nossa rede social, vai ser uma coisa maravilhosa. De repente, chega um tijolo para ele. Gente, o consumidor está em posição frágil diante daquele que fornece. Então, nós temos vários regramentos constitucionais e temos no Brasil o Código de Defesa do Consumidor que vai atuar nessa relação. Então, resumindo esse tópico 1.1, ficaria assim, segundo José Afonso da Silva, o direito constitucional é o ramo do direito público que expõe, interpreta, sistematiza os princípios e as normas fundamentais de um determinado Estado. Aí eu colocaria ponto de seguimento, famoso ponto na mesma linha. Aí você colocaria assim, atualmente, atualmente, vírgula, os regramentos constitucionais aplicam-se, aplicam-se também as relações particulares, as relações particulares, vírgula, produzindo eficácia, produzindo eficácia horizontal ou diagonal. Beleza? Se não deu para anotar, volte um pouquinho o vídeo aí e anote, ok? Então, queridões, desse primeiro momento o que eu quero de você é o seguinte, nós estamos estudando o tópico de número 1, direito constitucional. E eu falei tópico 1.1. O que eu quero de você aí? Eu quero que você saiba o seguinte, direito constitucional é ramo do direito público ou do direito privado? Isso, ramo do direito público, ok? Mas, apesar de ser ramo do direito público, ele produz apenas eficácia vertical? Não. Ele também produz eficácia horizontal. E produz também, aqui ó, e produz também eficácia diagonal. Eficácia diagonal. É isso que eu quero de você nesse primeiro tópico. Tranquilo? No 1.1. Legal. Vamos agora, senhores, mudar de tópico enquanto eu mudo de câmera. 1.2 é origem formal. Já disse para você, já estabeleci no seu caderno aí, já estabeleci na sua mente, para quem não está anotando, uma noção de direito constitucional. Agora eu vou colocar no seu caderno, em sua mente, a origem formal do movimento constitucionalista. Queridos, se nós falarmos em direito constitucional, nós vamos encontrar raízes históricas antes de Cristo. Para que você tenha, para que você tenha uma ideia, o professor do Estado de São Paulo, Marcelo Novellino, que tem uma excelente obra de direito constitucional, o professor Marcelo Novellino, ele divide o movimento constitucionalista em quatro momentos. Para ele, o direito constitucional está dividido assim, nós temos o constitucionalismo, nós temos o constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno, constitucionalismo contemporâneo e temos o constitucionalismo do futuro. Quando você vai analisar a obra dele, você vai ver que o constitucionalismo antigo está lá no Estado Hebreu, está em Grécia, está em Roma. Então, observe, querido, o constitucionalismo antigo começa lá e vai até meados do século XVIII, até meados do século XVIII, quando vai surgir o constitucionalismo moderno. E esse constitucionalismo moderno vai dos finais do século XVIII, de meados do século XVIII, até meados do século XX, quando nós vamos entrar no chamado constitucionalismo contemporâneo, que é o que nós vivemos até hoje. Mas tem um camarada chamado, olha para mim, veja, tem um camarada chamado José Roberto Dromi, que fala também em constitucionalismo do futuro, que fala em constitucionalismo do futuro. Lógico que não vivemos ainda a era do constitucionalismo do futuro, senão ele não se chamaria assim. É ou não é verdade? Queridão, tudo bem, nós estamos vivendo a época do movimento constitucional contemporâneo, direito constitucional contemporâneo. Mas, veja só, veja só, querido, estou apenas situando no tempo você de acordo com a lição do professor Marcelo Novellino. Isso pode variar de autor para autor. Estou adotando aqui a excelente obra do professor Marcelo Novellino, que é extremamente didática. Tá, mas isso eu nem pedi para que você anotasse para o seu caderno, foi só para te dar uma noção, ó, constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno, constitucionalismo contemporâneo e constitucionalismo do futuro, ok? Na origem formal, que é o meu tópico 1.2, você vai bifurcar, você vai puxar uma setinha para cima, uma setinha para baixo e vai colocar quais são os dois documentos que marcam a origem do movimento constitucionalista, a origem das constituições. Veja, historicamente nós temos aquela divisão, constitucionalismo antigo, constitucionalismo moderno, contemporâneo e do futuro. Porém, todavia, entretanto, eu vou colocar de forma sintética o que o professor Alexandre de Moraes, na página 1 do seu livro, de todas as edições, coloca como origem formal do movimento constitucionalista. São duas constituições, agora sim no tópico 1.2, como eu disse, setinha para cima, setinha para baixo. Queridos, primeira constituição do mundo segundo Alexandre de Moraes, veja, é a constituição, anote aí, Constituição dos Estados Unidos da América de 17 do 9 de 1787. Repito, Constituição dos Estados Unidos da América de 17 do 9 de 1787. Ok? Anotou aí? E, na setinha de baixo, você vai anotar para mim, Constituição da França de 3 do 9 de 1791. Constituição da França de 3 do 9 de 1791. Essas são as constituições que marcam a origem do movimento constitucionalista. Isso para você conversar num debate de alto nível e também para você responder questão de prova, para você responder o seu professor aí na faculdade. Constituição dos Estados Unidos e Constituição Francesa. Ó, veja, cuidado, muito cuidado, para você não confundir essas duas primeiras constituições com documentos que surgiram em datas próximas. para quem faz concurso público, muito cuidado, que o examinador costuma fazer algumas brincadeiras com isso. Observe bem, atentai bem. Se você pegar lá nos Estados Unidos, nós vamos ter um documento que marca a origem dos direitos fundamentais, que foi em data bem próxima à Constituição que eu citei. Que documento é esse, Paulo? É a famosa Virginia Bill of Rights, Declaração de Direitos da Virgínia, que é de 1776. Mas não confunda, a primeira Constituição, olhe para mim aqui, ó, a primeira Constituição é a americana, de 1787. Cuidado para você não confundir com a Declaração de Direitos da Virgínia. E cuidado para você não confundir a Constituição Francesa, a Constituição Francesa, que é de 1791, com um documento muito importante, até mais conhecido, que foi feito em 1789. Que documento é esse, Paulo? A famosa Declaração de Droir, de L'Homme e do Citoyen, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789. Queridão, você anotou no seu caderno, não tem como errar. Deixa eu olhar para você aqui, ó. Você anotou aí. Primeira Constituição, Constituição dos Estados Unidos, de 17 de nove de 1787. Segunda Constituição, Constituição da França, de 3 de nove de 1791. Perfeito? Fiz algumas observações laterais, mas o que você tem que anotar, bifurcando, é isso aí. Essas duas Constituições. Tranquilão? Vamos mudar de tópico? Enquanto você muda de tópico, eu budo de câmera. É... Tópico 1.3. Não se perca. Tópico, ó, veja. Tópico de número 1, Direito Constitucional. Aí, primeiro subtópico, 1.1, Noção. 1.2 é origem. 1.3, ideias centrais. Quais foram as ideias... Quais foram as ideias que marcaram o movimento constitucionalista? Foram duas ideias. Duas ideias. Queridos, essas ideias predominaram o pensamento constitucional no passado, predominam hoje e, na minha opinião, vai predominar por muito tempo. Então, eu quero que você, mais uma vez, bifurque. Mais uma vez, setinha para cima, setinha para baixo, nesse tópico 1.3, que é ideias centrais. Ideia, sem acento, por favor, em respeito à reforma ortográfica. Ok? Já que ideia é paroxítona, terminada de tongo aberto, então não recebe acento mais de acordo com as novas regras ortográficas. Ok? Queridão, não é português, não. Vem aqui para o constitucional. Ideias centrais. São duas. São duas as ideias centrais. Primeira ideia central, queridão. Primeira ideia central. Organizar o Estado. O direito constitucional chegou para acabar com a bagunça. Direito constitucional chegou para acabar com a bagunça. Então, ele chegou para organizar o país, para organizar o Estado. E a segunda ideia central, estabelecer, assegurar direitos fundamentais. Então, na setinha de cima, você coloca para mim, organizar o Estado. Na setinha de baixo, você coloca estabelecer direitos fundamentais. Essas eram as ideias preponderantes nas primeiras constituições. Constituição americana e Constituição francesa. Para que você tenha uma ideia, eu vou até melhorar agora, eu vou até melhorar você intelectualmente para assistir os filmes hollywoodianos. Se liga no movimento, querido. Olha só. Você vai assistir de forma mais chique agora um filme de Hollywood. A Constituição americana, em sua origem, ela não tinha direitos fundamentais. Ela só estabelecia a organização do Estado. Uma Constituição extremamente sintética só estabelecia a organização do Estado. Porém, em 1791, alguns anos depois da promulgação da Constituição americana, ela sofreu algumas emendas. E nessas emendas é que foram colocados os direitos fundamentais na Constituição americana. É por isso que sempre você encontra nos filmes, o cara dizendo assim, eu invoco o direito previsto na terceira emenda. Eu invoco o direito previsto na quarta emenda. Eu invoco o direito previsto na quinta emenda. E eu invoco outra câmera aqui, câmera três. Ó, querido, então o cara sempre está fazendo essas invocações, porque nós não temos direitos no texto originário da Constituição americana. Se ligou? Olha só, você aprende direito constitucional e assiste melhor os filmes hollywoodianos. Olha que coisa chique é o direito constitucional, não é? Já passamos pelo Estado hebreu, falamos de Grécia, falamos de Roma, falamos da França, falamos dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, né, galera? Olha só, vem pra mim, queridões, vejam. Então, ideia central está aí no seu caderno. Coloca pra mim aí 1.4, 1.4, anote aí no seu caderno. Anotou? Não, né, que eu não digitei. 1.4, coloca pra mim aí, objeto de estudo. Aí, muito simples. Qual o objeto de estudo do direito constitucional? Queridos, ó, objeto de estudo do direito constitucional. Os meus câmeras aqui no saber direito já estão respondendo. Porque, veja, a ciência jurídica que se chama direito constitucional vai estudar o quê, gente? Veja, você que não é da área do direito já consegue pensar comigo. E aí, já pensou? Já pensou? Querido, o objeto de estudo do direito constitucional, sem dúvida alguma, é a Constituição. É a Constituição. Então, coloque aí, objeto de estudo, 1.4, objeto de estudo, dois pontos. Aí, coloque aí, Constituição. Anotou aí? Constituição. Esse é o objeto de estudo do direito constitucional. 1.4, 1.1, Constituição. Gente, o que que é Constituição? O que que é Constituição? Nós vamos analisar a Constituição de 88, né? Mas deixa eu lhe dizer, o que é Constituição? Temos várias noções para o que seja Constituição, tá? Várias, várias. Eu vou centrar o meu raciocínio aqui dentro da noção jurídica de Constituição. Ou, para ser mais exato ainda, dentro da visão jurídica de Hans Kelsing. O jurista austríaco, olha eu falando da Áustria agora, o jurista austríaco, Hans Kelsing. É nele que eu vou concentrar a definição de Constituição. É porque nós temos várias. Nós temos uma visão sociológica, que é trazida pelo La Salle, que viveu de 1825 até 1864. Nós temos uma visão jurídica, que é a do Hans Kelsing, que eu vou citar para você. Nós temos uma visão política do jurista alemão, conhecido como jurista do capeta, ou jurista do diabo, o Carl Schmitt. Nós temos também uma visão no sentido cultural, uma visão cultural de Constituição, que é trazida pelo constitucionalista Meirelles Teixeira. Nós também temos uma visão que a gente chama de pós-positivista, ou de força normativa, que é a visão trazida por Conrad Hess e Peter Rabele. E, além disso, dá para falar ainda na chamada constitucionalização simbólica, trazida pelo professor Marcelo Neves, que ele também traz uma noção interessante sobre Constituição. Mas, basicamente, nós temos aí cinco, seis sentidos de Constituição. Então, sentido sociológico, jurídico, sentido político, sentido cultural, sentido simbólico e temos ainda sentido pós-positivista. Eu vou lhe dar o sentido jurídico, que é simplesmente o seguinte, eu acredito até que você esteja esperando o que eu vou falar. No sentido jurídico, a Constituição é a norma suprema do Estado. É o quê, Paulo? Olha para mim aqui. A Constituição é a norma suprema do Estado, só isso. E toda norma que se contrapõe a ela será considerada inconstitucional. Pelo menos para os nossos fins aqui, é suficiente esse conceito. A Constituição é a norma suprema do Estado, ok? Toda norma que contrariar essa norma será considerada inconstitucional. Show de bola? Anotou aí? 1.4.1, Constituição. Dois pontos. Aí você coloca, é a norma suprema do Estado. Abre parênteses ao final e escreva Hans Kelsen. Anotou aí? Então, vem comigo aqui. Queridão, 1.4.2. 1.4.2. Deixa eu falar para você rapidamente, até lhe dando uma dica bem legal, sobre a evolução constitucional brasileira. Como é que é, Paulo? Evolução constitucional brasileira. Queridos, a atual Constituição é a de 1988. E é nessa Constituição que nós vamos fazer a análise panorâmica. Agora, observe bem. Nós já tivemos sete Constituições antes dessa, ou para alguns, seis Constituições. E aí? Quais foram essas Constituições? Você sabe me dizer? Você já memorizou quais são essas Constituições? Ou melhor, muda de câmera para mim. Queridos, você sabe quais foram essas Constituições? Você sabe se essas Constituições foram impostas ou se elas foram feitas democraticamente? Você sabe quais são as Constituições otorgadas? Quais são as Constituições promulgadas? Isso é interessante, não só do ponto de vista histórico, mas também para você responder uma questão de concurso público, uma questão lá na sua faculdade, ou simplesmente para você tirar onda de conhecimento com os seus amigos. Quem tira onda assim, né? Ah, quem tira, ah, quem tira. Queridos, vejam, nós tivemos várias Constituições, algumas foram otorgadas, algumas foram promulgadas. E olha só, eu vou facilitar a sua vida para você lembrar esse negócio. Você e os câmeras que me assistem aqui vão anotar agora um telefone celular e vão anotar um telefone fixo. É isso mesmo, querido. Se você memorizar dois telefones, você lembra quando surgiram as Constituições brasileiras. Quer ver, ó? Anote para mim aí no seu caderno, no 1.4.2, você colocou assim, Evolução Constitucional Brasileira, no 1.4.2. Dois pontos, aí você anota. Primeiro celular, anote assim, 9134-4688. Repito, 9134-4688. Beleza? Agora anota um telefone fixo, 2437-6769. Pronto, você já sabe quais são as Constituições otorgadas e promulgadas. Quer ver? Se você quiser saber quais são as Constituições promulgadas, você liga no telefone celular. Se você quiser saber quais são as Constituições otorgadas, você liga no telefone fixo e nunca mais você esquece. Essas técnicas são importantes para você gravar as Constituições. Quer ver, ó? 9134-4688. Queridos, 1.891, 1.934, 1.937, desculpa, 1.891, além disso, 1.934, 1.946, e 1.988, nós tivemos Constituições promulgadas, ou seja, Constituições feitas de acordo com a vontade popular. Agora, queridões, 1.824, lembra que é 24, 37, 67, 69? 1.824, 1.937, 1.967, e 1.969, nós tivemos Constituições que foram outorgadas. Constituições o quê, Paulo? Outorgadas. Isso mesmo, Constituições outorgadas. Queridos, só uma discussão. Lá em 69, lá em 69, nós tivemos uma grande alteração na Constituição de 67, produzida pela chamada Emenda Constitucional nº 1. Então, existem alguns constitucionalistas, talvez alguns professores de constitucional que estejam me assistindo estejam nervosos com isso. Ó, veja, alguns constitucionalistas dizem que, na verdade, nós não tivemos uma nova Constituição em 69. Nós tivemos uma emenda, Emenda Constitucional nº 1, que alterou a Constituição de 67. Só que essa emenda, ela foi tão profunda, ela foi tão profunda, que alguns preferem dizer que a Emenda Constitucional nº 1, que alterou a Constituição de 67, como eu disse, na verdade, ela foi uma nova Constituição. Então, há quem diga, há quem diga, que nós tivemos uma Constituição promulgada, desculpa, há quem diga que nós tivemos apenas uma emenda, e há quem diga que nós tivemos uma nova Constituição. Para quem vai fazer concurso público, aí você tem que prestar atenção no comando da questão, para ver qual posição que ele está querendo adotar. Beleza? Então, ensinei para você aí, Constituições outorgadas e Constituições promulgadas. Anotou aí? Então, queridão, vem comigo. Tópico de nº 1, olha só, Direito Constitucional, 1.1, noção, 1.2, origem, 1.3, ideias centrais, 1.4, objeto de estudo, 1.4, 1.1, nós colocamos aí no seu caderno, Constituição 1.4, 2, Revolução Constitucional Brasileira. A Constituição Federal está dividida em três partes. Primeira parte, texto preliminar. Segunda parte, texto principal. E terceira parte, texto transitório. São três partes, texto preliminar, texto permanente e texto transitório. Texto permanente é o principal e texto transitório. Veja, texto preliminar, aqui, texto permanente e aqui, texto transitório. Beleza? Gente, no texto preliminar, nós temos algo chamado preâmbulo. No texto permanente, nós temos nove títulos, nove títulos, falando sobre assuntos interessantíssimos. E, no texto transitório, nós temos 100 artigos que formam o chamado ato das disposições constitucionais transitórias. Então, são três partes. Olha aqui, se liga. Queridos, no texto preliminar, preâmbulo. No texto permanente, nove títulos. No texto transitório, 100 artigos. E aí, algumas informações sobre esses pontos da Constituição Federal de 88. Olha só, primeiro, vou começar falando sobre o texto preliminar. Lá no texto preliminar, nós temos algo chamado preâmbulo. Temos algo chamado preâmbulo. E, quanto ao preâmbulo, eu tenho algumas observações para fazer para você. Porque, queridos, o pessoal pergunta muito se preâmbulo é propriamente norma constitucional ou se é apenas uma declaração de intenções. Aí, na sua casa, me responda, o preâmbulo da Constituição Federal é propriamente norma constitucional ou é apenas uma declaração de intenções? E aí? Me responda. Vai, João. Vai, Pedro. Vai, Maria. Me responda aí. Responda por saber direito. Vai. Responda. Estamos aqui, aflitos, esperando a sua resposta. O preâmbulo da Constituição Federal é propriamente norma constitucional ou é uma declaração de intenções? E aí? Paulo, nem sei o que tem no preâmbulo. Então, eu vou lhe dizer. Você e meus câmaras aqui vão me responder. Queridos, ó, o preâmbulo diz assim, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, ponto final. Olha só, em vez de você ficar falando de tudo ao meu amor, seria atento antes e contar aos eles sempre e tanto que mesmo faz do maior encanto deles se encante mais. Em vez de você ficar falando soneto da fidelidade para a pessoa que você ama, grava o preâmbulo da Constituição que é muito mais bonito para você falar para ela. Queridos, mas, ó, com essa rápida análise do preâmbulo, observe comigo, já dá para você responder uma questão em prova ou para o seu amigo. O preâmbulo é declaração de intenções ou propriamente norma constitucional? Queridos, de forma unânime, todos os meus câmeras aqui acertaram. O preâmbulo, queridos, é sem dúvida alguma, é sem dúvida alguma, uma declaração de intenções. Ele não é propriamente norma constitucional. Você não pode pegar, por exemplo, o artigo 1º da Lei 8.112 e dizer que ele é inconstitucional em face do preâmbulo. O preâmbulo é apenas uma declaração de intenções. Então, faça uma observação aí para mim, dizendo o seguinte, segundo o Supremo Tribunal Federal, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo, o preâmbulo não possui força cogente, ou seja, força impositiva, não possui força cogente e nem caráter normativo, sendo apenas, entre vírgulas, uma declaração de intenções, sendo apenas uma declaração de intenções do legislador constituinte originário. Anotou aí? Segundo o STF, o preâmbulo não possui força cogente e nem caráter normativo, sendo apenas uma declaração de intenções do legislador constituinte originário, aquele que fez a Constituição. Abra parênteses ao final dessa informação aí e coloca para mim, ADI, que significa Ação Direta de Inconstitucionalidade, 27,6, dígito 5, julgada dia 15 de 8 de 2021, com a relatoria do ministro já aposentado, Carlos Mário Veloso. Beleza? Não vou repetir não, qualquer coisa você volta o vídeo aí. Queridão, outra informação sobre o preâmbulo. Você percebeu que tem invocação a Deus? O pessoal aqui no estúdio percebeu. Tem invocação a Deus lá no preâmbulo. E essa invocação a Deus gerou muita controvérsia. Nessa Ação Direta de Inconstitucionalidade, o pessoal perguntou o seguinte, essa invocação a Deus não fere a laicidade do Estado brasileiro? Porque você sabe que o Estado brasileiro não tem religião oficial. Não tem. Como ele não tem religião oficial, essa invocação a Deus não feriria lá em cidade do Estado brasileiro? Me responda você aí. Fere ou não fere? Segundo o STF, não. Afinal de contas, deve ter gente me assistindo que tem uma religião, desculpa, que acredita em Deus, mas que não tem uma religião oficial. Pode ser que você que esteja me assistindo aí, sentado no sofá, pode ser que você que esteja aí de frente com esse computador, acredita em Deus, mas não tem uma religião oficial. assim é o Estado brasileiro. Ele acredita em Deus, é um Estado crente, mas não tem religião oficial. Então, não há problema em fazer invocação a Deus. Ok? Entendeu? Então, faz aí para mim uma observação número 2, dizendo assim, segundo o STF, a invocação a Deus contida no preâmbulo não ofende a laicidade do Estado brasileiro e nem é norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. E nem é norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Ação direta de inconstitucionalidade 276 também. Ok? Legal. E uma última informação queridões? Ó, se liga no movimento. Eu falei que nós temos texto preliminar, texto permanente e texto transitório. Já te falei do texto preliminar. Lá no texto permanente, lá no texto permanente, nós temos nove títulos. Primeiro título, que eu vou trabalhar com você na aula de número 2. Não esqueça de ir para a aula número 2, hein? Não esqueça. Vamos comigo, concurso completo. No, ó, no título de número 1, nós temos nove. No título de número 1, nós temos lá os princípios fundamentais, do artigo 1º ao 4º. No título de número 2, nós temos os direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º até o artigo 17. No título de número 3, nós falamos da organização do Estado, que vai do artigo 18 até o 43. No título de número 4, nós falamos da organização dos poderes, que vai do 44 até o 135. No título de número 5, a gente fala da defesa do Estado e das instituições democráticas, que vai do artigo 136 até o artigo 144. No título de número 6, que fala da tributação e do orçamento, a gente vai do artigo 145 até o artigo 169. No título de número 7, que fala da ordem econômica e financeira, nós vamos do artigo 170 até o 192. No título de número 8, que vai do 193 até o 232, nós vamos falar da ordem social. E no título de número 9, para terminar, nós falamos das disposições constitucionais gerais, que vai do artigo 233 até o 250. Então, olha que interessante. Deixa eu olhar para você aqui. Olha que interessante, querido. Nós temos nove títulos. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, tributação e orçamento, ordem econômica e financeira, ordem social e disposições constitucionais gerais. Fazer análise panorâmica, que é o título desse curso, fazer análise panorâmica da Constituição, envolve passar por esses títulos. É, naturalmente, por questão de limitação de tempo, eu vou falar nas outras aulas sobre os seguintes títulos. Princípios fundamentais, na aula de número 2. Na aula de número 3, eu faço uma análise, eu dou para você uma visão sobre os direitos e garantias fundamentais, o título 2. Na aula de número 4, eu dou para você uma visão sobre organização do Estado e, na aula de número 5, eu dou para você uma visão sobre organização dos poderes. Lógico, não vai dar para falar de tudo, mas vai ser uma grande análise. Você vai chegar em casa falando sobre assuntos interessantíssimos. Você vai falar sobre princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes em apenas 5 aulas. Você vai ficar comigo aí 5 horas e vai falar muita coisa sobre a Constituição Federal. Ok? Queridão, veja. Então, nós temos 9 títulos lá no texto principal. 9 títulos que tem basicamente ali 250 artigos. É legal. Olha só, olha só, que coisa interessante. Querido, lá no ADCT, eu falei para você que é o texto transitório, nós temos 100 artigos. E aí tem uma pergunta que sempre surge. Existe hierarquia entre o texto principal e o texto transitório? As normas que estão no ADCT, no texto transitório, possuem a mesma hierarquia daquelas que estão no texto principal? Senhores, segundo o Supremo Tribunal Federal, essa seria a observação número 3. Você está no tópico de número 2, análise panorâmica, fazendo a terceira observação. Segundo o STF, as normas do ADCT possuem a mesma hierarquia daquelas contidas no texto principal. Eu falei um pouco rápido, mas você pode pausar e voltar, né? Segundo o STF, as normas do ADCT possuem a mesma hierarquia daquelas contidas no texto principal. O Fogo Supremo decidiu, a parêntese aí é o final, no recurso extraordinário 160486, dígito 5, julgado dia 11 do 10 de 1994, com a relatoria do decano da corte, atualmente, que é o ministro Celso de Mello. Perfeito? Anotou aí no seu coração? Anotou aí no seu caderninho? Então, fique ligadão no movimento que essa informação é importante. Não existe hierarquia entre as normas do texto principal e as normas do ato das disposições constitucionais transitórias. Ok? Queridão, então, olha que interessante, se você for resumir essa nossa aula de número 1, você já vai ter uma coisa muito interessante, tanto para você conhecer o direito constitucional como para você estudar para uma prova, estudar para a sua faculdade. Porque, olha só, tópico de número 1, direito constitucional, revisa comigo aí, 1.1, noção, direito constitucional é ramo do direito público ou do direito privado? É ramo do direito público. Origem formal, 1.2, origem formal, Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e Constituição da França, de 3 do 9 de 1791. 1.3, ideias centrais, primeiro, organizar o Estado, e segundo, estabelecer direitos fundamentais. 1.4, 1.4, objeto de estudo, é a Constituição. 1.4, 1.1, o que é a Constituição segundo o jurista Hans Kelsen, pelo menos? É, sem dúvida alguma, a norma suprema do Estado. Ok? 1.4, 1.2, você colocou para mim evolução constitucional brasileira. Tópico de número 2, análise panorâmica da Constituição Federal. Observação número 1, segundo o Supremo, o preâmbulo não possui força cogente nem caráter normativo, isso mesmo. Observação número 2, aí, no tópico de número 2, eu falei que o preâmbulo, a invocação a Deus contido no preâmbulo, não ofende a laicidade do Estado brasileiro, e nem a norma de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Na observação número 3, eu falei que as normas do ADCT possuem a mesma hierarquia daquelas contidas no texto principal. Então, foi tudo isso que nós falamos em nossas, em nossas, em nossa aula de número 1. Agora, imagina o seguinte, querido, se nós já tratamos de todos esses assuntos em nossa aula de número 1, eu não posso acreditar que você vai me abandonar nas aulas de número 2, 3, 4 e 5. Na aula de número 2, eu vou falar sobre, vou trazer para você uma visão fantástica sobre os princípios fundamentais. Na aula de número 3, eu vou lhe trazer uma visão fantástica sobre os direitos e garantias fundamentais. Na aula de número 4, uma visão muito interessante sobre a organização do Estado. E na aula de número 5, uma visão muito interessante sobre a organização dos poderes. Então, aula 2, princípios. Aula 3, nós vamos falar dos direitos e garantias fundamentais. aula de número 4, nós vamos falar sobre a organização do Estado e a aula de número 5 sobre a organização dos poderes legislativo, executivo, judiciário. E vou até falar um pouquinho sobre funções essenciais à justiça. Beleza? Então, queridões, nesse momento, eu vou abrir agora para perguntas. Nós temos coleguinhas que estão nos fazendo perguntas. São três perguntas. Eu vou chamá-las agora porque aqui no Saber Direito você tem voz. Perfeito? Vamos, então, para a nossa primeira pergunta. Direito brasileiro admite a eficácia diagonal dos direitos fundamentais? Olha só, pergunta interessante. O direito constitucional admite a eficácia diagonal dos direitos fundamentais? Conforme nós afirmamos no tópico 1.1 de nossa aula, sim, o direito constitucional admite a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, marcadamente a partir de 2013, com decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos para a segunda pergunta. O preâmbulo da Constituição Federal de 88 possui força cogente? Pois é. Olha que pergunta interessante que nós também já abordamos na aula. O preâmbulo da Constituição Federal de 88 possui força cogente, ou seja, força impositiva? Nós vimos que não, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele não possui força cogente, ele é apenas uma declaração de intenções, ação direta de inconstitucionalidade 276, dígito 5, julgada dia 15 de 8 de 2002, com a relatoria do ministro já aposentado, Carlos Mário Veloso. Beleza? Vamos para a terceira pergunta. Quais foram as Constituições Brasileiras outorgadas e quais foram as promulgadas? Se liga no movimento 9134-4688-2437-6769. As Constituições outorgadas, olha só, 1824, 1937, 1967, 1969. As Constituições promulgadas, aquelas democráticas, foram as Constituições de 1891, 1934, 1946 e 1988. Perfeito? Queridos, então, com isso, eu vou me despedindo da nossa aula de número 1. Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Beijo no coração. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, 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 tchau.